Bem-vindos a uma aventura gastronômica comigo. Juntos vamos explorar lugares tradicionais da cidade com uma pitada oriental e asiática. Prepare-se para uma explosão de sabores. Estou aqui com dois apreciadores da Vitamina da Sergipe. Faz tempo que vocês vêm aqui? Faz, faz um pouquinho, desde criança na verdade, né? E por que vir aqui? Ah, porque a Vitamina é boa, é muito gostosa. E estar aqui traz alguma memória afetiva? Ah, a memória que traz é família. Sempre vinha com meu pai, com a minha mãe, então faz lembrar bastante da família. Qual é o seu sabor preferido? O meu é de queijo. Eu, sinceramente, o queijo é o melhor. Carne com queijo é bom, mas esse daqui não tá igual. E sem contar o molho de pimenta, né? Quem é que não conhece a famosa Vitamina da Sergipe? E se você conhece alguém de fora que está visitando a nossa cidade e não trouxe aqui, você tá fazendo da forma errada. A Vitamina mais o pastel é um combo especial que tem todo um segredinho aqui na Vitamina, que é diferenciada de todos os outros lugares que a gente conhece. Há quanto tempo existe a Vitamina da Sergipe? Faz 57 anos, mais ou menos, que a gente tá aqui. De geração em geração, meus avós trabalharam aqui, começaram, né, com os meus tios. E hoje eu tô tocando aqui com o meu pai. O sucesso, eu acho que vem dos produtos de qualidade que a gente usa aqui, né? E também da dedicação, do amor que a gente coloca também todos os dias. Você acha que essa influência da ascendência japonesa, ela é inserida aqui no negócio de você? Com certeza. O japonês, ele tem uma dedicação, assim, um carinho. O meu pai, ele é o primeiro que chega aqui na loja, é o último que sai. Então, tenho certeza que tem sim. Da onde que surgiu essa ideia de Vitamina e pastel? Olha, aqui a gente começou, teve uma transição, né? A gente era primeiro uma quitanda, a gente tinha frutas, legumes, verduras, o que se plantava na chácara, a gente vendia aqui. Com o processo de mudança, modernização da rua, a gente também precisou agregar produtos. Então, a gente começou com pastel e depois veio a Vitamina e ficamos nesse formato aí até hoje, há mais de 50 anos. A receita da Vitamina é a mesma do começo? É, é a mesma, sim. Ai, que delícia! Obrigada, tchau, até a próxima! E aí, onde será que eu vou agora? Vem comigo! Ah, gente, fala a verdade, Thaís e o Guido, a nossa produção te ama demais, né? Pra fazer uma série, pra você fazer o que você mais gosta na vida, que é comer, menina! Pelo amor de Deus, eu adorei! Aliás, parabéns, Ferzinha, pessoal que fez toda essa edição, produção aí, que ficou demais essa abertura. Amei essa série nova, obrigada, tá? Ó, beijo pra vocês! Uma pesquisa!